Alô? Estão me ouvindo? Alô? Caraca, parece que mudou até a pessoa Achei que tinha até outra pessoa, mano É o microfone, agora deu certo Caraca, o voz de locutor, mano Daqui a pouco voltamos, você ouviu Abre o live, gente Que não há mais Já pensou? Não, vocês não tem ideia Vocês não tem ideia de como Que tá embaçada essa live de hoje, velho Ah, mano, não faz isso não, Gil Ô, Gil, porra De verdade, de verdade Não, Gil, não, não posso, mano Não posso, não posso, não posso Eu fui fazer as contas aqui, filho Aí eu não me mudo Boa noite Sejam bem-vindos Não, Gil, não, Gil, não Para Caso você queira comprar Escreva Alguém escorregou Fala, Jeff É hoje que sua coleção bate os seis dígitos de investimento KKKK Salve E qual programa de televisão Não adianta você perguntar Tem PSP? Tendo ou não Ele vai entrar na hora certa Alguém comprou uma mensagem Salve, Lenda Mandando aqui aquele suporte Porra, mano, na moral Aí, o maluco me deu cem reais aqui Para gastar hoje Vou gastar cem reais Em homenagem a esse maluco aí Que chegou junto Esse aí é o último Versão da Tensei Que saiu, né? Não lembro se é destravado Eu acho que é Se eu não me engano Não chega destravado É isso mesmo Vai no escuro Você que se vira Se é destravado ou não É a edição de 40 anos 550 Nossa, quando ele fala no escuro Beleza? Tá de graça Frank Laércio Eu ia pegar, mano Segundo de Jair Play 5 Play 5 All Digital Aqui, ó Play 5 All Digital Eu tenho um branco Eu não tenho um preto Queria ter um pretinho branquinho 132 jogos Esse aí vai estar Deixa eu ver Aqui, ó 350 300 Aqui, ó Gran Turismo na memória Tá devagar? No meu bolso também Tá devagar pra caralho Vocês estão achando o quê? Que eu sou dono Do SBT? Pode que eu tô devagar, mano Cheio de dívida Querendo me mudar Bora, Ratão Seu lindo Eu tenho que prestar atenção nisso, Chate Que bom é isso, mano Mas eu vou comprar alguma coisa Calma Vocês não estão preparados Oito carros, bagulho Gabi Rocha levou e tá rindo de vocês O descorregou o praia O cálculo é de vocês Comprou alguma coisa? Comprei nada até agora Graças a Deus Porque Deus é glorioso Deus é magnífico Esse aí, tá melhor Todo mundo invicto aqui Jogos agora Usados Toy Story 3 120 Metal Gear Rising 40 Alguém escorregou o praia PES 11 50 TNJG Singularity Abrei a porteira Sky Du 120 Ninja Gaiden 2 120 Tomb Raider 120 Nada pra me abalar Infinity 1 Discovery 170 Battlefield 3 50 É que eu não tenho Toy Story Eu só tenho pra PS3 Nem sei porque Eu conversava pra PS3 Porque alguém falou Que era exclusivo 70 1011 40 Viu FIFA 09 120 Filha da puta 90 Apei de ver ali Exclusivo É a cabeça da minha rola 320 Mas ele era exclusivo Do PS3 Era, era, era Acabou de aparecer ali Verdão 40 Walking Dead Saiu depois Saiu depois Vikings Viken 170 Vou vender o meu de PS3 Américas Army 60 Strangerhold 230 Dark Sector 120 Darkness 2 180 Crises 3 90 Peguei um Dark Sector também Vegas 2 Joguei bastante 120 Bioshock Capa bonitona Joguei pouquíssimo dele 130 Truture Lie 40 Minecraft Minecraft Eu acho que eu peguei, né? Olha o filé Ghostbuster 170 Esse é louco Jogos de Wii Jair Jair Tem que dar uma boiada No i Tava falando que você não tava Nessa Tiozão já abriu uma conta Pra mim lá E essa aqui ainda Da semana passada Ó 20% Começa com o ijapa Fudeu, velho Donkey Kong Donkey Jungle Beach Eu não, mano Eu pago logo tudo Flávio Ueta Pediu Star Wars Ô Flávio, seu nome não apareceu aqui pra mim Eu tenho pra ele, se ele quiser Acha aí o Star Wars aí pro Flávio Ueta Eu tenho Vem aqui na live que eu vendo pra você, meu parceiro Flávio Ueta Flávio Ueta Precinho? Precinho Donkey Jungle Beach 110 Japonês, hein? Skylander Giants Olha, isso daí, velho É americano, né? Se você joga aí É, americano Vê no IB Quanto é que tá? New Super Mario Bros 140 Black Star Wars 3 Ah, eu ia pegar o Mario, velho Pet Shop Friends Eu peguei 140 Black Eye Peave Experience É sério? 120 Carros 2 É sempre assim, velho Porra, tava dando uma coçadinha no saco aqui, Gode, velho 50 PES 12 50 Signit 40 Hannah Banana Você tem esse Mario? Eu quero, lógico Você me vende ele? 120 Clube Pinguim Que o Lodiero quer 40 Meu clube Vamos lá Peguei só de sacalagem, mano Vale Facebook também GoldenEye Adriano Teodoro Leonardo Almeida Need for Speed Ah, porque tem história, né? O clube Pinguim tem história Mario Kart Lucas Rizardo Ah, o jogo de Wii lá varia até 25 dólares Rafael Oliveira 15 18 Fabrício Bezerra O clube Pinguim deu tanta merda naquele dia que eu peguei Pelo menos eu vou ter aqui, olha História Mas o clube Pinguim que deu merda foi de PS Foi de PS, né? O DS Bruno Duarte Ramos Play 4 pra finalizar a live, hein, pessoal? Mas tem Play 4 a dar com pau aqui Mano, tem muito Play 4 lá Dá os lacradinhos Ó, 20% geral É isso Vou começar com os jogos lacrados New Gundam 180 Guerra Mundial Z 220 Back 4 Blood 280 É Hora da Aventura 180 Radis 220 Legos Incríveis 80 Injustice 60 Infamous 60 Just Cause 3 60 J-Stars 140 Just Dance 15 40 Just Dance 18 40 Ó, King of Fighters 14 usado 160 Last of Us 80 Lishdom 140 Lords of the Fallen 60 Zero Dawn 60 Calma aí, qual é o bom? 14 ou 13? O 14 é uma merda, né? Ó, agora põe o nome aqui Já que tá arrombado um, sabe qual é o nome? O 15 14 é uma bosta Vou colocar eu, é pra escrever o jeito que eu falar aqui, ó Zodiac 120 Final Fantasy 15 160 E tem esse aqui, ó E tem esse aqui, ó, que a capa, mano, imprimiram ali no, no lava-bosta ali 90 reais Lava-bosta, foda O 13 O 13 saiu pra que plataforma? O 360 e PS3 O Coffee, né? É Você viu o link que eu te mandei? Ah, foda-se, eu tô fazendo coleção de Coffee mesmo Então fala mesmo Persona 5 Igor Costa Mas saiu pra One? Sniper Luiz Tomás Que é o Tomassini Não, o 13 não Não, o 14 Mafia 3 Do Gabriel Ramos Pereira O Coffee, o 14, acho que saiu Ah, Star Wars, do Bruno Albano Vem, Melody Metal Gear, do Ardeguiar